Vem aí um grande evento para a inauguração do novo templo no Bom Samaritano. Estamos em fase de acabamento desta grande obra e a inauguração já tem data marcada. A festa começa na segunda-feira, dia 29 de novembro e vai até sexta-feira, dia 3 de dezembro. Uma semana de estudo bíblico presencial e online com a conferência Tempo de Esdras. E na sexta-feira, dia 3 de dezembro, para fechar a semana, grande vigília do Bom Samaritano aberta ao público. Ele separa um momento como este, se traz até aqui e você tem toda a liberdade. Preletores Nos louvores De 29 de novembro a 3 de dezembro, inauguração do templo, conferência Tempo de Esdras e vigília do Bom Samaritano. Eventos abertos ao público de acordo com limites estabelecidos pela Prefeitura e Governo do Estado. Culto é quando você já sai de casa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Legenda Adriana Zanotto